Mais confortável, vamos considerar que nós realmente moramos em um país pobre, é terrível ter que pegar 4 horas de condução, ter que submeter a competição dentro de um trabalho, ter que competir com outros colegas que estão buscando o mesmo cargo que tu, tu vai ter que se submeter talvez a um abuso, a um assédio do seu chefe, tu vai chegar em casa extremamente cansado, tu não vai ter tempo para lazer, muito menos cuidar dos seus filhos. Concordo plenamente que realmente esse é um tipo de vida extremamente infastiante, mas eu penso que seria muito pior se essa mulher estivesse em casa, sendo completamente dependente do marido, enquanto ele tivesse que exercer todas essas atividades com maior responsabilidade em dobro. Então imagine o quanto de pressão psicológica, de estresse, de angústia, que esse homem não estaria sofrendo tendo que exercer todas essas atividades e responsabilidades sozinho. Imagina só ter que ser responsável sozinho por uma família inteira, que caso tu perca o seu trabalho, todos eles morram de fome. E outra coisa, eu acho que é uma coisa realmente muito importante despontar aqui, eu tenho que ter cuidado com a projeção, tá Pietra? Porque tu disse, ah, eu acho que tu preferiria estar em casa fazendo um bolo em vez de estar debatendo comigo. Não, eu não gostaria. Eu realmente gosto da minha vida pública, eu gosto de trabalhar e eu me realizo agindo no mundo de outras formas, além da maternidade e da vida privada. Inúmeras outras mulheres são iguais a mim. Inclusive, essa é uma coisa realmente maravilhosa do iluminismo, é uma conquista iluminista do liberalismo que eu acho incrível. Durante a maior parte da humanidade, em que nós vivíamos em tribos ou se não em comunidades patriarcais, todos os familiares, eles viviam muito próximos uns dos outros. Então, havia uma linhagem de parentesco muito próxima e muito íntima, que fazia com que os filhos se casassem por casamento arranjado, inclusive produzindo muita endogamia, essa inclusive é uma característica do patriarcado, depois eu vou defini-lo para vocês com maior precisão, me ajudem a não me esquecer, inclusive gerando muita deficiência genética, tanto intelectual quanto física. Então, o patriarcado, um dos seus problemas é justamente esse. Ele acaba gerando muita endogamia. E por que isso acontece? Esses casamentos por parentesco, eles são incentivados pela manutenção dos recursos e das propriedades dentro de uma só família. Então, isso acaba incentivando essas relações matrimoniais entre primos, entre parentes, talvez próximos ou nem tanto assim. E em relação a essas mulheres terem a possibilidade de sair do casamento, caso elas não estejam em relações de patriarcado. O patriarcado, ele também, ele faz com que as mulheres não tenham a mesma oportunidade de trabalhar e de estudar. Isso gera o quê? Extrema dependência das mulheres dos pais ou do marido. Isso gera o quê? Muita disputa entre a sogra e a nora dentro de um lar. Isso faz o quê? Enfraquece a relação de um homem e de uma mulher. Inclusive, eu acho que essa é uma coisa muito interessante do cristianismo, que realmente foi uma baita de uma conquista, que foi a tentativa de fortalecer o casamento de um homem e de uma mulher. Então, quando o homem se casa, ele pega suas trouxas e vai embora. Esse é um dos mandamentos do cristianismo. Porque em casamentos de sociedades patriarcais e que gera a enogamia, que gera muita influência de parentesco no casamento, se a sogra, ela perde os recursos do filho que agora vão ser transferidos para a esposa, ou se ela se torna uma viúva, ela não tem para onde correr. Então, durante o casamento, durante o matrimônio patriarcal, que é tribal, o quê que acontece? Tanto ela quanto o marido, incentiva ao máximo a distância emocional do marido com a esposa. Então, faz com que ele esteja dependente somente da aprovação da mãe, que no caso não é uma mulher de fato, ela é apenas a mãe dele, tanto quanto da fraternidade masculina. Então, esse homem, ele tem muito menos motivos para se importar com o psicológico dessa mulher. Inclusive, eu recomendo para vocês uma excelente especialista e pesquisadora sobre o patriarcado chamada Alice Evans. Alice Evans, ela tem um podcast, aliás, uma entrevista que ela dá para o universo generalista, em que ela é uma estudiosa, ela não é uma militante, ela não é uma política, ela é realmente uma pesquisadora do patriarcado. E ela fala que, geralmente, em sociedades onde as mulheres, elas têm um distanciamento muito grande da convivência com os homens, em que os maridos não desenvolvem conexões emocionais com as suas esposas, eles se importam menos com elas. Então, eles convivem pouco com as mulheres, eles têm poucas relações com essas mulheres, fazendo com que eles não as enxerguem como indivíduos realmente dotados de intelecto, que elas são merecedoras de autonomia, que elas são merecedoras de direitos. Eles tendem a desprezá-las e a vê-las como mais um instrumento de reprodução e de nutrição e de criação da prole. Então, elas são desprezadas. Então, essa é uma das principais defesas da Alice Evans, para que nós possamos defender a emancipação financeira, intelectual e política das mulheres, porque isso fortalece os relacionamentos entre o casal, entre o homem e a mulher, tanto quanto faz com que os homens desenvolvam mais empatia pelas parceiras e por projeção em relação às outras mulheres também. Vamos para a pergunta para a Glenn. Quer comentar alguma coisa? Quero, quero. É rápido o meu comentário. Em cima desse assunto, vamos colocar também um tweet. Tem muito a ver essa pergunta para a Pietra, porque teve um tweet aí do Monarch, que é um dos nossos maiores pensadores do novo século. E ele falou exatamente disso. Quero ver se vocês concordam. Monarch é um cara que está morando nos Estados Unidos agora. No passado, quando as mulheres não trabalhavam, um homem sustentava sozinho uma mulher e quatro filhos. Aí os ricaços tiveram a brilhante ideia de vender a ideologia que as mulheres tinham que trabalhar. E assim, hoje em dia, o casal trabalha, mas não consegue comprar nem casa, quanto mais ter filhos. Acho que as mulheres deveriam reivindicar o direito de não ter que trabalhar. Voltemos aos tempos onde o homem conseguia sustentar uma família. Mulher deveria trabalhar apenas se quiser. O que vocês acham? Nós perfeito, Monarch. Olha, mandou muito bem. Não, assina embaixo, é óbvio. Uma vez que você tem as mulheres também trabalhando, ou seja, o dobro de uma sociedade trabalhando, você tem mais competição de mercado. Os trabalhos são mais desvalorizados, mas isso é claro. A Glenda comentou aqui, que falou assim, ah, eu não queria estar fazendo bolo nada, eu gosto da minha vida pública e tal. Quando eu falo isso, é claro que eu não estou falando que eu não gosto da minha vida. Até porque a minha felicidade não atribua a coisas externas e nem materiais, né? Mas é claro que eu gosto do que eu faço. É claro que, como eu disse, a gente tenta fazer do limão uma limonada de acordo com as nossas circunstâncias e o meio no qual a gente está inserido. Mas existe uma coisa, Glenda, que é a seguinte. Existe um lugar só em que você é insub... Existe um lugar só onde você é insubstituível, que é a sua casa, é o seu lar, é para os seus filhos. O teu chefe vai conseguir uma outra mulher para trabalhar com ele, ou outro homem. Os seus funcionários vão conseguir outro patrão. Qualquer lugar que você vá, você pode ser tranquilamente substituída. Claro, não com essa belíssima peruca azul, nem com esses belíssimos acessórios, talvez. Mas o fato é que o que você faz fora da sua casa pode ser tranquilamente substituído a qualquer momento. O único papel onde você não pode ser substituída é na sua casa, é perante os seus filhos, o seu marido e o seu lar. Antes de vir para cá, eu estava num velório de uma grande amiga minha. Ela faleceu com 43 anos, deixando dois filhos, uma menina de 8 anos de idade. E a gente conversava muito sobre essas coisas nos últimos tempos, né? E, assim, a gente chegou a, inclusive, tocar nesse assunto. E ela entendeu já há muito tempo qual era a importância dela em casa. E eu não tenho dúvidas de que se ela tivesse sido uma grande mulher de negócios e tal, ela não estaria, ela não teria morrido na paz como ela morreu, porque ela sabe que ela criou os filhos dela na sua... Ela se doou 100% aos filhos dela, ao marido dela e ao lar dela. Então, ela morreu em paz. Não tenho dúvidas de que foi por isso, sabe? Porque ela sabe que ela fez o papel dela aqui de forma excelente, sabe? Perante os olhos de Deus, principalmente. Então, era só esse comentário. Quer comentar alguma coisa sobre o Monarque ou vamos para a sua pergunta? Eu quero falar, sim, sobre o comentário do Monarque, especificamente sobre... Como era no passado e como era agora. Ele acreditar que a vida da mulher era melhor no passado e tal. Mais uma vez, eu vou ter que pontuar que... Eu tenho a impressão, às vezes, que eu vivo em uma pressão de narrativa conservadora que ela não se baseia em dados, né, cara? Porque eu já trouxe aqui que a emancipação feminina é importante, inclusive, para reduzir o homicídio contra os homens dentro de casa, que isso desincentiva o casamento precoce, casamento arranjado, portanto, de gravidez precoce contra a vontade das mulheres. Falei que a emancipação, o senso de emancipação e de atitude no mundo façam com que as pessoas também se sintam melhores. Isso gera senso de bem-estar e de seu lugar no mundo. E que, enquanto sensação de impotência, de frustração e resignação gera depressão, estresse e angústia, mas realmente parece que não serve para nada, né? Eu estou falando para as paredes. Mas, em relação ao iluminismo, que eu esqueci de comentar antes, que uma coisa que eu acho incrível do iluminismo foi o seguinte. Ele nunca foi um movimento que foi para a maioria das pessoas, tá? O iluminismo, ele foi um movimento que foi desenvolvido artificialmente, através das instituições artificiais, para corrigir alguns problemas de natureza tribal e natural que o ser humano tem. Como, por exemplo, o que eu estava falando sobre o patriarcado, buscar relacionamentos endogâmicos para a manutenção dos recursos dentro de uma determinada família, portanto, gerando deficiências genéticas. Seria esse um dos pontos negativos do patriarcado em sociedades tribais. E o iluminismo, ele apareceu como um modo de universalizar os direitos. Então, uma pessoa, ela poderia votar e ser votada, independentemente de ser rica, ou ser pobre, ou ser preta, ou ser branca, ou japonesa, ou árabe, ou ser homem, ou ser mulher, ou ser deficiente físico, tá? Porque no passado, na época medieval e feudal, obviamente, quem poderiam votar eram os senhores feudais ou pessoas aristocráticas que realmente tinham muito poder. Então, isso era dependente do seu nível hierárquico familiar que tu tinha naquela sociedade. E o iluminismo apareceu como um modo artificial de reduzir essas diferenças que estão produzidas na natureza para que nós possamos alcançar maior igualdade. E o iluminismo, ele teve essa influência das feministas muito forte, ou pelo menos, e vice-versa, em que ele foi muito alimentado por ideias de mulheres incomuns. Então, olha só, quando a gente está falando de conservadorismo, tá? O que significa o conservadorismo? Ele é uma predisposição de temperamento, uma forma cognitiva de você analisar as situações da sua vida, do seu cotidiano, e tomar decisões. E isso vai gerar as suas posições políticas, certo? E o que isso significa? Que o conservadorismo, ele não é uma composição de ideias. Ele é a sua tendência a valorizar mais ou menos o status quo. E eu não estou aqui atribuindo nenhum tipo de juízo de valor, que o status quo é bom ou ruim. Esse não é meu posicionamento aqui. Eu não vou manipular os termos, chamando liberdade, libertinagem, status quo como necessariamente ruim, ou patriarcado como se fosse inúmeros homens ali, em torno de uma mesa, se reunindo para prejudicar as mulheres. Então, se uma pessoa nasceu na antiga URSS, tá? A antiga União Soviética, cresceu, se desenvolveu, trabalhou a vida inteira nesse lugar, e ela é uma conservadora, isso significa que a maior parte das pessoas é assim, tá? Majoritariamente as pessoas vão defender o status quo, aquilo que já está instituído, aquilo que é simples, aquilo que é familiar. As pessoas irão defender a manutenção da URSS. E até é interessante pensar que, geralmente, jovens que cresceram em países comunistas, como eles têm um temperamento de experimentação, de curiosidade e de estímulo maior, o que é diferente, eles são anticomunistas. Então, isso converge e muito com os ideais, com a efervescência da juventude, que é querer o que é novo. Eles se sentem estimulados e completamente deslumbrados diante de tudo aquilo que é diferente. Então, o iluminismo, ele apareceu para ser uma força contrária à força majoritária que, geralmente, tende a esmagar e oprimir algumas minorias que não conseguem se adequar a uma sociedade. Então, o que vai acontecer com uma mulher em uma sociedade tipicamente patriarcal, seja cristã, seja, sei lá, indiana, tanto faz? O que vai acontecer com ela se ela perder a virgindade antes do tempo? Se ela engravidar, for uma mãe solteira antes do tempo? Se ela não quiser ser uma mãe? Se ela não ter vocação para ser uma dona de casa? Ela vai ser oprimida, ostracizada, humilhada, espancada, até mesmo com crimes de honra, por exemplo, que acontecem principalmente no norte da Índia, que está numa região ali próxima do Paquistão, que também é uma sociedade extremamente patriarcal. E ela não vai ser associada muito bem adequada a essa sociedade. Ela nasceu basicamente para ser uma párea na sociedade. E o liberalismo, o liberalismo, ele apareceu justamente como um modo de reequilibrar essas forças da natureza com as pessoas que são desajustadas naturalmente diante da cultura. Então, mulheres como Berta Lutz, você, eu, inúmeras outras mulheres que não estão exercendo profissões tipicamente femininas, sendo conservadoras, donas de casa, cuidando dos filhos, são mulheres que têm um temperamento mais combativo, de independência, de criação e de produção e de ação no mundo, não apenas se reduzindo a matividade reprodutiva dentro do lar. E eu não estou dizendo aqui que o trabalho doméstico não tem valor. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que existem mulheres que não têm vocação para exercerem essas atividades. E por que eu defendo isso? Porque eu tenho certeza que números de vocês aí conhecem mães que foram cruéis, nefastas, abusivas, negligentes, que simplesmente não deram o devido amor para os seus filhos. Mas elas geraram filhos não porque elas realmente quiseram, mas porque elas fizeram por convenções sociais, por pressão da sociedade, porque o marido quis e ela resolveu realizar algum tipo de sonho dele de ser pai. Música 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 Música